Qual foi, o que que você fez? Quando você ganhou a primeira monetização que você foi fazendo o que? Pegadinha já? Você lembra do vídeo? Ah, mano, eu lembro que a primeira vez que eu ganhei o salário do YouTube foi mil dólares, mano. Eu vi que... Mil doleta, caraca. Eu falei, mano, o louco, o bagulho é louco mesmo. Daí isso fazia incentivar eu gravar mais, tá ligado? Lógico, você tinha um tesão de ganhar grana, né, mano? Ô, louco. Mil dólares você ganhou. É. E você pensava, você sozinho. Quanto você ganhava na padoca? É, boa, boa, boa. Ah, mil e duzentos salários. Cruzeiro. Três mil de... É, e o cara já mordia trezentos ali, né, mano? Que filha da mãe, velho. Descontava algumas faltas minhas, já arrancava o dinheiro também, então... Mas você dava umas fartadas. É, ou não, mas eu dava faltada, mas eu era aquele cara consciente. Fala, mano, naquele dia eu faltei, então essa semana eu vou fazer extra. Boa. Entendeu? Às vezes o cara não tá nem aí. Mas o filho da puta não queria saber. Sim, mas eu sou assim, mano. Eu tipo... Lazarento, velho. Mas eu fui mandado embora dessa empresa. As ideias... Porque eu fiz um bagulho lá, foi bem louco. O que você aprontou, Zora? É que eu... Era um mercado, né, mano, que eu trabalhava. E dentro tinha padaria. Ah, entendi. Só que lá, todo ano, lá faz sorteio de carro, assim, tá ligado? Sim. Para os clientes. Ah. Daí uma vez chegaram a sortear carroça de vez um carro. Porra. Daí todo mundo ficou falando, ué, cadê o carro? Lógico, né, caralho. Daí ele falou que era o pessoal rural, que mais vão lá, entendeu? Explicou lá e tal. Preferia carroça do que um carro. Daí eu fiz uma montagem dele puxando a carroça. Daí você já viu, né, né? Que filho da puta, Zora.